O Esporte vai no free som da galera, o lançamento na medida, o toque de cabeça! Tom Riccieli pro Esporte, faz a festa o torcedor Rulio Negro aqui na ilha, comemora muito o Riccieli, importa o jogo Esporte, se emociona o Riccieli, olha o lançamento do Rio Rocha. O Riccieli não quis nem saber de nominar, de cabeça dentro do toque, davou um gol, não adiantado, estava saindo da bola o moleque do Mário, e foi surpreendido pela finalização do Riccieli. E o atajou o Esporte, agora Esporte 1, Cruzeiro.